Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera e hoje trazendo pra vocês mais um simulador aqui mano muito bacana que será lançado ainda este ano galera mas hoje nós vamos testar a demo galera que está disponível na Steam e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link que dá pra você entrar lá na Steam, fazer o download e testar também esse jogo muito bacana onde a gente galera vai ser, a gente vai ser um construtor civil mano onde a gente vai poder construir nossas casas né, nossos edifícios aqui muito bacana peço pra vocês que deixem o like, se inscrevam aqui no canal caso você não é inscrito pra você que já é inscrito galera, um forte abraço pra todos vocês lembrando que se você quiser ajudar o canal se tornando membro mano o link também está na descrição desse vídeo o game galera é o Builder Simulator mano ontem eu comecei um jogo aqui tá, eu fiz um pouco aqui pra me ver como que era o game nós vamos aqui ó, a gente pode continuar ou a gente pode ir em New Game eu vou dar um New Game aqui pra vocês estarem vendo como que funciona tá, adeus no início a princípio a gente só tem um local aqui pra gente estar podendo construir e a gente vai fazer a casa galera do zero a gente vai começar na base, deixa eu só tirar essa música aqui ó pra não estar atrapalhando o jogo galera ele ainda não está em português tá, provavelmente irão colocar mais pra frente como vocês observaram ali no início, é uma versão demo tá então aqui é o seguinte ó, a gente tá aqui, a gente começa nesse local né, a gente vai fazer essa casa aqui a princípio eu vou mostrar pra vocês primeiro né, o ambiente aqui do game ó olha só mano, muito bacana talvez né galera, a gente vai poder explorar mais outros locais né a gente vai poder comprar outros terrenos tipo esse aqui por exemplo remover tudo isso né, e construir casas pra ficar bem interessante vender a casa depois ó em alguns locais a gente ainda já pode entrar mas não tem opções nenhuma aqui pra gente tá fazendo nada tá olha aí que bacana talvez a gente possa plantar alguma coisa eu tô vendo aqui algumas hortas não sei né, eu tô vendo aqui que a ambientação galera, o gráfico tá bem bacana né tá muito legal né o seu jogo ainda em fase demo né tá um demo muito top hein manos como eu falei pra vocês, eu iniciei né, o jogo a gente dá pra sair de fora galera deixa eu só mostrar ali ó pra vocês essa parte aqui, olha aí que interessante cara, a gente vai poder talvez né, pegar um barco sei lá mano, ir pro outro lado de lá ali tem uma vara de pescar ali com lugar pra gente sentar talvez vai ter jeito da gente pescar futuramente, não sei talvez, é coisas que eu tô falando tá galera não sei, não posso afirmar isso mas eu vou mostrar aqui agora pra vocês como que funciona o jogo aqui no início ó ele já deu uma dica pra gente a gente pode abrir a roda aqui né com o botão do meio do mouse né que é o scroll ó a gente pode selecionar ferramentas né mas por enquanto a gente não vai usar aqui nós vamos pegar as madeiras ó a gente tá colocando ali na nossa base né vamos pegar aqui ó deixa eu ver se eu aumento só um pouco galera o volume do jogo aqui, volume master vamos aumentar aqui ó o som ambiente né aqui, vamos deixar assim ó bem bacana tomara que o som fique legal aí pra vocês tá, que não fique muito alto aí minha voz e vamos aplicar aqui e vamos voltar e resumir aqui ó pegamos aqui galera as madeiras né nós vamos pegar aqui selecionar e aqui ó na base nós vamos ter que colocar em todos esses locais azul né azuis madeiras tá galera depois a gente vai vir com a ferragem como eu falei pra vocês eu fiz um teste aqui ontem do jogo pra eu ver né como que funciona a mecânica né pra eu ver se o jogo realmente vale a pena lembrando que se você quiser fazer o download da demo né a demo vai tá o link aí né da Steam direto pra você olha que legal mano a gente vai colocar madeira aqui pra todo lado ó depois a gente vai colocar as ferragens tá e eu acho que por enquanto aqui a ferramenta aqui os materiais são infinitos né ali no canto a gente pode ir pegando à vontade lembrando aqui ó tem uma loja tá galera a gente aperta o tab né que a gente pode comprar tijolos né a gente pode comprar aqui ó janelas, portas e também outros materiais aqui no caso é a madeira né então a gente pode vender o que sobrar a gente pode comprar mais com certeza eles irão adicionar aí mais itens né pra ficar bem mais interessante o jogo e uma coisa que eu estava pensando aqui galera depois que esse jogo sair né mano caso você tiver ele ó talvez dê pra você até fazer uma simulação aí de como seria a sua casa né mano caso você tenha vontade de fazer não quer ir um projetista né mas ter uma breve noção de como seria né construir a sua casa aí que você tá vendo aí como que é deixa eu pegar aqui mano a madeira a gente acaba de colocar aqui ó olha que legal mano achei muito interessante tá essa mecânica aqui desse estilo de jogo eu joguei The Sims cara é há muito tempo né galera joguei o 4 joguei o 3 e eu acho esses tipos de simuladores muito interessantes porque além de a gente ficar aqui né mano horas e horas na frente do computador ele estimula muito aí a criatividade da gente né muito bacana olha só que legal cara tá muito top a gente tá quase terminando aqui de pegar de colocar todas as madeiras ó vocês podem ver a base já tá quase completa aqui de madeira vamos colocando onde tiver azul que a gente tem que pôr tá galera não pode deixar faltar nenhuma parte porque senão não aparece a outra parte que a gente tá colocando aqui a ferragem vamos pegar mais um pouco de madeira aqui dá pra gente pegar aqui só 20 né por enquanto vamos selecionar ela aqui ó bem simples o jogo intuitivo não tem nenhum segredo opa faltam algumas aqui do outro lado na frente da casa nossa casa aqui tá muito pequena vai ser aí dois cômodos talvez uma cozinha um quarto um banheiro tá vendo aqui galera já pediram a gente tá colocando a ferragem a gente vai pegar a ferragem aqui pegar 20 aqui de uma vez poderia ter como carregar mais mas na verdade na vida real a gente consegue carregar apenas uma pelo menos eu sou assim né galera não sei outras pessoas talvez tenha aí alguém que consiga carregar até mais de uma vamos colocar mais aqui colocando a ferragem todinha na base e nós vamos ter que fazer galera até o cimento o concreto a gente tá colocando aqui temos ainda 7 ferragens aqui pra gente colocar chegar um pouco mais perto e faltam apenas 4 oita mano aqui vai agora foi vamos colocar mais aqui lembrando galera que o jogo tá em demo pode ser que talvez a gente possa jogar só por algum tempo geralmente os demos que a gente pega na Steam é assim quando tiver jogos assim né galera desse estilo de simulação jogos mais interessantes eu irei trazer aqui pra vocês e eu peço pra vocês aí galera que deixem nos comentários o que você achou desse jogo se vocês querem ver desse jogo aqui no futuro aqui no canal se vocês querem mais gameplays que a gente tá trazendo aí pra vocês beleza olha aí que bacana a gente terminou aqui de colocar na base toda a ferragem e toda a madeira agora é o segredo galera eu tentei fazer confesso pra vocês tentei fazer uma massa no concreto 100% o que aqui fala aqui tem a receita o que a gente vai fazer agora galera a gente vai fazer no concreto pra gente colocar na base o que a gente precisa a gente precisa de areia aqui precisa cimento areia brita e água certo e o que a gente vai fazer galera a gente vai ligar a máquina a partir do momento que a gente liga a máquina olha só o nosso dinheiro aqui no canto esquerdo superior já começa a descer então aqui a gente vai pegar a pá olha só a gente vai ter que pegar areia eu vou tentar colocar o máximo possível ali galera pra ficar certo a gente precisa aqui de 25% de areia vamos pegar aqui pra gente tentar colocar o mais próximo ali possível que a primeira vez que eu coloquei não deu muito certo temos ali com 12 nós precisamos de 25 beleza eu acho que mais uma pá não vai chegar nos 25 vamos pegar aqui mais uma não sei se dá pra pegar com a colher de petreiro galera sempre dá mais 19% vamos pegar mais uma aqui pra chegar nos 25 vamos ver se vai dar certo 25% 25% bacana conseguimos areia agora aqui na brita a gente precisa de 45% meu deus é muita brita a gente vai ter que vir aqui muitas vezes se eu pegar mais de uma vez vamos ver peguei 3 pasadas vamos ver quanto vai dar se vai aumentar mais ou se vai ser só uma coisa não aumentou uma pasada aqui é a mesma coisa de 10 então beleza uma pasada de brita se eu pegar 10 pasadas vai ser a mesma coisa vou colocar aqui tem ali 12% me precisa de 44% 44% beleza bora lá acho que vai demorar um pouco mais aqui na brita colocamos ali 19% pra 45% falta meu deus muita brita vou pegar aqui eu acho que é isso aqui mesmo vamos colocando mais brita tá mandando eu ir agora galera pra outro local ah mano agora a gente tem que colocar água maluco eu tô colocando um negócio errado galera peraí vamos pegar água aqui quero pegar água vamos usar peguei ah mano será que é por isso galera que deu errado vamos colocar aqui 15% de água seria isso 12 ah mano passou e agora e agora e agora e agora passou ah mano o que eu tenho que pegar agora caramba o negócio passou galera vou precisar de mais areia então a gente tem que ir fazendo galera a medida aqui ah mano aí ferrou em 31% cara vou ter que pegar agora cimento vermelho vamos pegar aqui o cimento vermelho olha só mano eu acho que não deveria ter colocado aquela brita hein galera fiz caquinha de novo beleza vamos colocar aqui ó cimento vermelho quantos por cento mano não fala deixa eu ver agora ah mano agora agora deu certo galera vamos colocar aqui o cimento aqui jogando no chão vamos pegar o carrinho eita pegamos aqui o carrinho de mão olha que bacana mano vamos pilotar aqui galera fizemos a massa aqui para o carrinho aqui mesmo será peraí deixa eu virar pra esquerda vamos colocar bem certinho aqui ó não tem erro né mano senão a gente perde a massa vamos pôr aqui o carrinho ah será que eu tenho que virar peraí eu acho que é isso aqui vamos pegar aqui agora ah o D a gente vai virar pra cá eita não 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 ih rapaz e galera mano derramei a massa aqui no chão rapaz eita mano aí eu já fiz coisa errada hein mas como assim mano tá pedindo pra mim ir lá eu nem tenho massa aqui ó ah ai meu Deus galera esse carrinho mano ele tem que ficar assim ó deitado aqui ó ele tem que ficar assim cara não pode ficar virado pro outro lado deixa eu apertar aqui tá vendo ele tá virado pro lado errado peraí vamos pegar ele aqui ó vamos tentar levar aqui o nosso concreto que a gente não tem pra cá não vamos derramar nada porque a gente não tem né mano concreto rapaz fizemos coisas erradas aqui galera ó a gente jogou a massa todo dia no chão mano o patrão vai cavar com a gente é também estranho aqui ó porque quando eu aperto aqui galera pra me sair com o carrinho ó ele não fica na posição que eu preciso ó ele tá jogando a massa tudo no chão vamos tentar aqui mano coloquei de frente peraí ah é muito complicado dirigir isso aqui galera meu deus eu nunca achei que seria tão difícil pilotar o carrinho de mão cara vamos colocar ele aqui de frente ó beleza peraí solta solta a mangueira cara vamos tentar colocar mais massa ali galera ó vamos tentar acertar o carrinho igual dessa vez não tem massa mais mano galera mas eu acho que eu fiz ah mano tá aqui já ó ih rapaz beleza pegamos vou levar cada susto galera a hora que e agora hein o que a gente tem que fazer a gente tem que colocar essa massa direto aqui será vamos ver vamos parar bem certinho né galera pra gente a máquina tá ligada mano e o dinheiro tá indo embora essa visão aqui galera ó é uma visão muito atrapalha muito mano vamos virar eita mano olha lá tá enchendo tudo rapaz rapaz mano mas ficou muito cimento pra fora aí tinha que dar pra gente mexer aqui galera no fove dessa câmera hein vamos colocar mais cimento eita mano ó mexendo aqui e mano agora não ajudou não hein tem pouco hein nossa mano que legal hein a gente vai descobrir esse cimento aqui no chão vai dar um trabalho pra tirar hein vamos colocar aqui o nosso carrinho a gente não tem massa que isso mano o carrinho vem comigo a gente não tem massa mais galera eu acho que a gente vai ter que fazer mais ó beleza tá falando que a gente encher ali né de fundação da 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 casa com cimento mas a gente não tem mais aqui eu acho vamos ver se tem aqui opa só tem mais massa aqui não tem hein galera vamos ter que fazer mais mano o carrinho tá vazio olha aí só tem um restinho aqui né eu vou acabar com esse resto lá mano a gente pode deixar massa na verdade não tem nada hein galera olha aí mano tá vazio o nosso carrinho beleza olha aí mano quanta massa aqui no chão será que dá pra será que dá pra pegar com a pá vamos ver deixa eu ver vou tentar né mano de verdade daria não dá não dá hein galera nossa mano aí fica boa hein essa massa aqui no chão e agora hein tem que deixar essa massa aqui eu vou desligar essa máquina tá porque é o seguinte eu vou finalizar esse vídeo por aqui galera eu espero que vocês tenham gostado aí mano se você gostou deixa aquele like se você quiser ver mais vídeos aqui desse simulador né quando for lançado deixa nos comentários se você achou se você fez o download do demo se você jogou se você testou tá comente aí se você achou algum bug pra mim tá vindo aqui depois né galera até pra gente reportar lá na Steam também né pra estar ajudando aí os desenvolvedores beleza esse foi o vídeo mano espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like se inscreve aqui no canal caso você não é inscrito pra você que já é inscrito galera um forte abraço pra todos vocês eu vou ficando por aqui eu fui que que o o o o o o